RUSHER! Sejam todos muitíssimamente bem vindos a mais um vídeo aqui no canal... Show Show! O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer aquele quadro que já deu saudade, né? Faz tempo que não tem o desenhando de cabeça. Onde eu pego as sugestões que vocês me enviam para desenhar com o poder da minha memória e ver o quanto que eu erro e corrigir depois no final, que a parte realmente divertida do quadro é essa. Pelo menos pra mim, porque desenhar de cabeça é só sofrimento. Mas vamos lá então. A primeira sugestão veio do Sr. Jimmy Hopkins, que falou assim, Gui, desenha o He-Man. A gente já fez o He-Man. Ou o cara principal dos Thundercats, que eu esqueci o nome. É o Lion ou Leão. Eu desenhei o Lion uma vez, mas eu tenho quase certeza que a versão que eu desenhei não era a versão original dele. Era alguma daquelas piras de anime que fizeram na época. Pra mim, ele é basicamente um homem marombado com aquelas pinturas de festa infantil no rosto. Sabe quando pinta de gatinho assim? Vamos fazer. Não é exatamente um furry, né? Eu lembro que ele tem uma mãozona... Vamos lá, vamos lá. Primeiro, vamos pensar numa pose. Eu quero uma pose digna do Lion. Eu quero fazer ele meio agachado, meio gato assim. Acho que vai ser uma pose bem Homem-Aranha, sabe? Que o boneco tá aqui assim. Aí a gente consegue fazer o torso dele mais esticado pro lado. Apesar que eu acho que ele normalmente não estaria numa pose dessa, porque não é muito do feitio dele. Mas a gente consegue ter o peitoral pra cá. Uma mão aqui. Eu lembro que uma das mãos dele tinha uma luvona, né? E a outra... Era a mesma que ele usava a espada? Não faz sentido você ter uma luvona com garra e a espada e usar na mesma mão, né? É, eu vou fazer uma mão aqui pra frente maior assim. Porque ele tá um pouco grande demais. E vamos fazer ela tipo com três garras assim. E aí... Pô, pior que ele era recheado, né? Ele não era pequeno não. E como é que era a espada? Eu acho que eu vou fazer assim o braço da espada, ó. Como é que... É, eu vou rascunhar primeiro uma pose aqui. Depois a gente vê os detalhes. Como é que você aponta uma espada pra alguém de forma intimidante? Seria algo assim? Ah, a espada dele tinha o tal do olho, né? De Thundera, como é que é? Eu assisti poucas vezes Thundercats, mas eu lembro que era muito divertido. Tá cheio de fome. É, então vamos lá. Vamos dar uma ressaizada nisso. Eu falei que ia fazer ele meio agachado, mas eu acho que eu vou só fazer uma pose arreganhada de perna aberta porque é mais fácil. Então, ok. Ok, ok, ok. Tá bom. Tá bom pra gente fazer isso aqui de rascunho. Vamos lá. Eu vou diminuir um pouquinho esse brush. Bem pouca coisa. Talvez um pouco mais. Vamos botar nos seis. E agora... Gente, eu tô... Tô suando já. Pelo amor de Deus. Esse programa. Talvez beber café quente também esteja contribuindo pro meu calor. Ok. Eu sei que eu quero. Lion ou não? Como é que é a cara do Lion? Ele tem um nariz que a parte de baixo do narizinho dele é como se fosse um narizinho de gato. Eu acho. E ele tem algo assim nos olhos. É tipo um olho de gatinho, só que aí ele fica tipo como se fosse com uns cílios gigantes. Eu não faço ideia. Eu lembro de algo assim na cara dele, que eu achava esquisito, mas eu não sabia dizer muito bem o que que era. Eu acho que a sobrancelha dele deve ser vermelha, né? Junto com os outros atributos faciais dele aqui. Eu lembro que ele tinha tipo uma boca de Homer Simpson. E agora eu tô entendendo porque que me parecia desse jeito. É, só que essa cabeça aqui, nesse corpo vai ter que ser um pouco menor. Opa. Eu não sei se era assim. Ele tinha um cabelo vermelho enorme pra cima. Ele tinha orelha pontuda? A orelha dele não aparece. Eu vou fazer esse chute de que a orelha dele não aparece e o cabelo dele é só esse Esse... Esse... Esse trolls aqui. Caramba. E como é que é a linha do cabelo dele na frente? Será que é igual a minha? Assim? Não parece, né? Vou fazer uma linha de cabelo mais normal assim, ó. Algo não tá certo e eu não sei o que que é. Eu acho que esse era o tipo de desenho que o olho é bem pequeno. Eu acho que esse nariz dele era mais fino também. É... É isso que eu tenho. É isso que eu tenho aqui pra... A roupa dele? Nossa. Desgraça. Não lembro nada da roupa dele. Nada, 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 nada. Regata? Ele usava uma regata. Oh, desgraça. Ele usava uma regata. Vamos ver. Ele usa uma regata. Vamos fazer um peito marombado. Vamos deixar isso daqui mais... Mais atrás. Ele tinha um cinto! Tinha um cinto. Que era assim... No cinto tinha também o logo. Eu tô inventando. É... Como é que era o logo mesmo? Era um gato assim... Ele tinha um cinto no logo. Um cinto no logo no cinto. Aqui, ó. Ó, ó. Nossa. Isso aqui faz sentido. Ele tinha uma bola no peito. Agora vai ter. Aff... Eu juro que não lembro. É... Vamos fazer um... Um braço bem musculoso aqui pra ele. E aqui, ó. Vem a Luvona Felpuda Mão de Furry. Vamos fazer umas garra pra ela aqui. Eu acho que esse era... Eu não lembro se essas garras eram tipo... Outra cor. Ou se era um negócio assim mais... Mais mesclado. Mas eu vou tentar fazer essa estética de... Dedos bem redondinhos na ponta. É só esse mindinho. Não tá ruim, mas também não tá bom, sabe? Por que que ele tinha essa mãozona com três dedos? Tinha três dedos, né? Não era possível. Lion, como você é estranho. Vamos fazer o outro braço dele aqui então. Um bíceps forte. Eu... Eu vou supor que ele tinha... Alguma coisinha no braço. Ele tinha tipo umas... Listra também. Umas manchas. Umas coisas. Eu sei que tinha... Tinha a moça lá. A Chitara. A Chitara tinha umas... Listra assim. Eu não sei o que estou fazendo. Vamos botar... Ó. Um músculo nessa coxa aqui. Vamos botar a panturrilha nessa perna. E eu vou fazer ele com uma bota de super-herói meio padrão. Vamos fazer o mesmo pra essa outra perna daqui. E aqui na mão dele. Vamos botar a espada que lhe dá visão além do alcance. Porque aqui tem um olho, né? E... E aqui uma... Vamos fazer a ponta da espada. Eu não sei... Eu não sei como essa espada era. Se ela era mais curvadinha ou menos. É essa... Vamos... Vamos refazer essa pose aqui da espada. Vamos fazer ela pra fora assim ó. Ó. Bem melhor. Vamos fazer ela aqui pra fora. Pose mais padrão. Olho do gato. Mão. Muito bom. Eu tô de parabéns. Até eu conferir. Mas eu... Eu acho que tá... Tá bem próximo, viu? Eu... 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 Eu tô muito orgulhoso. Por enquanto. Vamos ver então. Vou pegar a imagem. E a gente vai conferir. E ver como é que ficou. Tá. Vamos lá. Galera, achei aqui duas imagens muito boas. Esse bicho era forte. Nossa, tem outra imagem aqui muito legal também. Deixa eu pegar ela. Ó. Esse bicho é marombadíssimo. Meu Deus do céu. Ele era muito bombado. Eu não lembrava que ele era tão enorme assim. Eu achava que ele era mais... Qualquer coisa. Menos isso. É... Ele não tem listras. A... A cara dele é muito esquisita. E ele não tem orelha. Yes! Yes! Agora... A sobrancelha e os olhos. Acho que é a parte que eu mais errei. Vamos dar aquela corrigida. Ele usa regata. Ele tem um buraco no peito. Mais ou menos. Ele tem um cinto. É... Eu não lembrava que ele ficava de sunguinha. Eu achei que ele ficava de calça. Mas é um boneco velho. É lógico que ele fica de sunga. Né? Eu vou duplicar esse daqui. E vou apagar um pouco por cima. E vou desenhar por cima disso. E a espada dele é retinha. Ela não tem aquela deformação. Eu só não vi o pé dele ainda. Caramba, cadê? Ele usa a bota mesmo. É. Ele usa a bota. A bota é meio V. Pelo jeito. É só a frente da bota que eu errei. Então vamos lá. Vamos... Vamos dar essa recalchutada nele. Então... Primeira coisa. O nariz dele é... É maiorzão assim. Mas... Mas do mal. A boca dele... Hum... Essa boquinha meio aberta assim. É bonitinha. Ele tem um queixo enorme. Enorme. Uma cara assim de... Nossa. Que cara horrorosa. Sabe? O bicho é muito feio. E ele tem ó... Ele tem entradinhas. Eu tava tão próximo. Eu devia ter seguido o meu coração. Uma coisa que eu também não sabia é que os olhos dele são a coisa mais feia do mundo. Né? Ele tem um olho meio... Meio gigante assim. Que isso? E ele tem um fiapinho pra cá. E a sobrancelha dele também. Querida. Bom... Mas tudo bem. Ele tem aqui também uma marcação nos olhos. Os olhos. E o Homer Simpson. Ele tem mesmo o Homer Simpson. E tem um furado no queixo ainda. Gente. Que bicho estranho. Que sujeito esquisito. Os olhos... O cabelo dele! Aqui tá parecendo muito uma gotona, né? Mas tem outros que ele tá mais... Assim... Mais confortável. Ele tem tipo um... Uma cobertura de orelha. E aí o cabelo dele meio que toma ritmo por aqui. E ganha um shapezinho lateral. Mais ou menos assim. Ok. Ok. Não é tão... Não é tão estranho não. Eu vou fazer umas... Umas linhazinhas aqui. Nossa. Só que esse... Nossa. Como esse... Que homem feio. Jesus. Que criatura horrorosa. Agora... Ele é muito mais forte do que isso. Então vamos... Fazer aqui assim, ó. Vamos puxar isso daqui pra cá. É... Fazer aquele... Já esse desenho aqui da barriga. O cinto... Eu... Eu acertei bem até, né? O cinto não é muito diferente. Só que ele tem... Ele tem um pouquinho mais de... De contorno, né? De recheio ali. De floreio. A cabeça do gato ficou idêntica. Eu não tenho a menor dúvida. Tô nem aí. É... E... E ele tem uma regatinha mesmo aqui, né? Ele tem um negocinho assim. Só que esse pescoço dele é tão... Marombado. Que eu vou optar, ó. Por deixar... O tamanho do braço dessa... Qual é... Qual é do braço dele? Os bíceps... Esse bíceps é pelo? Porque não é possível. Nossa Senhora! Que homem marombado! E a garrona... É... Tem hora que a garra dele tá na mão direita, tá na mão esquerda. Eu acho que a mão certa é essa. E esse negócio... Essa garra parece que tem um brilho, né? Parece que ela nem é feita de... De pelo. Parece que ela é de metal. Mas ela tem três dedos e ela tem essas joias aqui no... Não lembrava disso. Não lembrava disso. Muito bom, muito bom. Eu vou só redesenhar porque ficou perfeito. Eu acho que... É... A garrinha é tipo uma coisinha assim. Tudo bem. E aqui no dedo... Deixa eu fazer esse outro braço gigantesco desse homem que nunca faltou um dia na academia. Ele tem umas garrinhas aqui no dedo. Fiquei feliz com isso. E a espada... Ela é muito complicada, né? Ela tem aqui tipo uma basezinha com uma bolinha. E aí o olho fica em cima do punhalzinho, né? Da... De onde você segura na espada. É muito bonito até. Sinceramente. É bem bonito isso. E aqui tem o zóio. E aí dos zóios que a gente vai ter a parte da lâmina da espada. Que parece que ela muda de tamanho, né? Ela é mais pequenininha no começo. E depois ela dá uma... Uma crescida. Ok. Nossa, que braço enorme. Ok. As coxas dele também são gigantes. Tô vendo aqui. Vamos lá. Fazer uma... Uma coxona enorme pra ele. E... É. E a bota dele é assim, ó. Nossa senhora. É. Eu... Eu subestimei. E muito... A muscularidade desse personagem. Mas... Eu espero ter aqui... Me redimito. Aos olhos de todos os fãs de Thundercats. Tá bom? Me perdoe. Por esse... Lê do engano. Vamos fazer uma fumaça. Porque o que que é um desenho se você não tiver fumaça, né? Ah, é. E ele usa... Uma sunguinha. Não podemos esquecer. Maravilha. Vamos... Dar uma comparada então. No antes. E no depois. Ok. Ok. Eu gosto da pose. Acho que a gente conseguiu resolver bem. A expressão e a cara dele faz muita diferença nesse personagem. Faz muita diferença. E ele é enorme. Pelo menos os bíceps dele são os maiores bíceps que eu já vi em qualquer lugar. Assim, um homem é uma... Uma criatura. Muito bem. Vamos... Para o próximo desenho. Vamos ver se vai ser mais fácil ou mais difícil. Eu acho que eu peguei muito difícil. Tô achando que eu vou trocar. Eu já tô cansado. Ou não. Vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Então, gente. O Polal aqui pediu para eu desenhar o Guts do Berserk. Do Berserk. Para quem não sabe, é um homem cheio de armadura, de faca, de espada gigante. O autor desse quadrinho, que recentemente faleceu, também tinha um traço tão bonito, tão maravilhoso, tão recheado, denso de rachura, de detalhe. Não vou conseguir fazer isso aí não É, vamos lá Podia fazer um retrato, né? Vamos tentar fazer a roupa dele Eu não lembro nada Eu lembro que ele tem uma faixa com faquinhas E uma espada gigante de matar cavalo Só isso Armadura, talvez, no joelho, perna E regata Capa, faixa na mão Cicatriz no olho Vamos fazer uma pose mais simples, então Vamos fazer ele em pé aqui, assim, ó Uma cara pequena Ele tinha um cabelinho pretinho, assim, né? Cabelinho pretinho Ficava sempre com o olho fechado O outro aberto Te espreitando Narizinho Boca de xarope Boca de quem sofreu muito na infância É, ele também Tinha um pescoço marombado gigante E a proporção dele é assim, ó É a proporção de armário que ele tem Então, ó, vamos fazer aqui uma Popote Eu lembro que ele tinha uma bota Quadrada Marombada, assim, ó Intimidante É, eu acho que ele Ele é bem comprido Ele tem um design comprido E aqui ele tinha uma botona, assim E... Pô, ele usava uma capona aqui, assim, ó Aí, nessa mão aqui Ele tem uma mão robô Ele perdeu um braço? Acho que mão robô é demais, né? É muito medieval esse desenho Não dá pra ter uma mão robô, não É... Aí ele tinha uma espada desse tamanho Eu acho Tinha uma capa toda cheia de furacos Cheia de buraquinhos, né? E... Ele tinha Era assim, ó Era tipo um lança-flecha É uma micro-besta Em cima da mão É... É isso aí Tô muito confiante Eu posso tá bem errado E aí... Poxa, ele tinha uma armadura aqui no ombro? Tinha! Ele tinha uma armadura no ombro Mas o que que era, eu não lembro Aqui, ó Isso aqui é uma coisa que eu lembro Ele tinha umas espadinhas Umas faquinhas Tipo assim, ó Isso aqui... Eu não sei por que eu lembro disso tão bem Dessas faquinhas O que que isso me chama atenção? Vai entender Ó, respeito Ah... O resto da roupa desse homem Eu vou supor que ele tem armadura no joelho Algo assim E... E tipo um pé de cavaleiro assim, ó Ou era uma bota normal É uma fácil ideia Ou ele tem várias fases, né? De roupa Vai entender Se eu desenhar ele pelado, eu ganho? Que aí vai tá igual, né? Ai, ai Mas tudo bem Eu acho que ele tinha uma calça Uma calça bem regular até, talvez? Talvez aqui, um rasguinho lá Algo assim Pô, vou imaginar que ele tem um cintão Eu sei que o muke dele ficava pra fora E ele tinha cicatrizes assim também Eu não sei como é que é essa armadura Mas vai ser algo mais ou menos assim por enquanto E aqui tinha aquela arminha dele Que disparava flecha Que eu também não faço muito bem Ideia de como é que é Vou aumentar esse... Ó... É... A capa Fecha um shape tão forte nos personagens, né? Um negócio incrível Como capa funciona Vou fazer um popotes bonito Ele tá meio bombado demais, eu acho Mas... Depois do Lionel Eu vou preferir errar pelo excesso de músculo Do que pela falta E eu vou pintar essa capa inteira de preto aqui Mas porcamente E aqui assim Acho que é o guts mais maromba Que eu já vi por aí É... Cinto Bota Faixa no braço Cabelinho preto A espada Tinha a borda escura Assim, ó E eu acho que a ponta era bem... É, era bem isso daqui Outro eu desenhei na espada de outro desenho Eu não lembro Vamos dar um trato nessa mão, né? Eu tenho... Eu tenho os meus limites E vamos mexer só um pouquinho no rosto dele Eu acho que... Esse rosto... Hum... Hum... O nariz é bem fininho Aninho A boca dele talvez mais pra cá O queixo largo O ombro forte Ele tinha a sobrancelha meio cabeluda Assim, meio... Meio riu Meio desgrenhada E eu acho que o olho dele Que ficava fechado É o outro Esse autor Ele... Ele gosta de desenhar o lábio um pouquinho Mas... Não é um Jojo's Bizarre Adventure? Mas... Se eu não me engano Os lábios dessa série Não eram tão... O Lion... O Lion infectou todo o meu traço agora Depois que eu fiz ele Está bom? Não está bom Mas está horrível? Eu acho que não está horrível Vou pegar uma referência logo Meu Deus do céu Ó, gente Achei aqui duas imagens Assim, com estilos bem diferentes, né? Tem essa primeira aqui Que se eu não me engano é do mangá Só que essa imagem Parece que está meio achatada Eu diria que a original é mais assim Eu não sei porque ela estava achatada Ou eu estou maluco e o desenho é bem achatado mesmo Mas... É... Sei lá Mas tem essa imagem aqui Que dá para ter uma visão bem legal De como é que é a roupa dele É... Ele tem um braço robô Ele tem Quer dizer Não é um braço robô, né? É um braço de metal Mas... Ele tem armadura dos dois lados De vez em quando a capa cobre mesmo É... Às vezes ele inteiro A capa cobre ele inteiro De frente também E... Só que aqui Esse design está um pouquinho diferente O que eu lembrava Era um dessas espadinhas Dessas faquinhas que tinham aqui, ó A roupa... Eu acho que essa é a roupa oficial dele Só que aqui ele tem armadura na calça Na perna E na parte da bota Ele tem os pezinhos de guerreiro mesmo Só que ele tem essa... Essa cobertura normal E a espada É escura no meio E brilhante por fora Eu fiz errado Então vamos dar aquele trato nele aqui Corrigindo Desenhando por cima Eu vou pegar essa referência aqui também Vou colocar aqui do lado Quero ter essas duas aqui Pelo menos o olho Eu fechei o olho certo Ufa Então vamos lá Isso aqui Isso aqui vai ser interessante, hein? Deixa eu pegar um brush bem fininho E... Então aqui, ó O zóio dele Um pouquinho maior Com um ponto branco aqui no meio É... Vamos fazer uma sobrancelha aqui pra ele assim Uma outra pra cá Vamos seguir esse shape do rosto E puxar mais pra dentro aqui Essa parte do queixo A boca eu até que tô satisfeito O narizinho é meio pontiagudinho, né? Pra frente, assim Interessante Ele tem uma marca no ensino do nariz Pelo jeito O olho tá sempre fechado Eu não sei se ele tem ou não uma cicatriz na cara Com esse olho sempre... Ou se ele só perdeu o olho mesmo Não tem cicatriz em cima Acho que ele só perdeu Eu não lembrava que o cabelito dele É basicamente espetado inteiro Assim E só a frangita Que cai esses fiozinhos pra frente Faz ideia Orelita Pescocito Aqui a capa dele com várias dobras e coisas assim acontecendo Maneiro Eu acho que pra esse corpo essa cabeça pode ser maior Ele tem a fisionomia de armário Só que nem tanto, né? Então algo assim Eu não sei agora qual que eu sigo Porque eu gosto muito dessa cara dele no mangá também Puxa vida Ele tá muito novinho no meu Não sei se é o nariz Não sei se é a bochecha Ok, tá bem mais próximo Aí Puxa vida Meu Deus do céu Eu achei que ele ficava com os braços de fora Ele fica com um braço de fora Que é assim Sem nada estranho Mas ele tem uma faixinha E ele tem uma mão Uma desgraça de uma mão robô Eu ainda não tô acreditando Que eu tava certo com relação à mão robô E eu não tô vendo aqui Essa besta acoplada no braço Eu não sei se ela aparece e desaparece De alguma forma Eu realmente não sei o que tá acontecendo Eu podia jurar que ele tinha uma besta na mão assim Será que é isso que eu tô viajando? Não sei Não, ele tem Ele tem Tem que ter Bom, é pra ter, né? Não sei Tá, pelo jeito ele deve ter fases dentro da história Que ele tem roupas diferentes com certeza, né? Que ele vai arrumar uma armadura diferente Alguma coisa assim Mas pelo que eu tô vendo Essa armadura daqui dele Ela é meio pontiaguda, assim, né? Cheio dos detalhes E é uma armadura escura Preta Medonha, assim, né? Bonita Deixa eu fazer uns detalhes assim nela, sabe? Aí ele também tem Parece que ele usa uma encosta Ele tem uma faca na barriga Por quê? Então ele tem uma faca Tá bom O que mais que ele tem? Ele tem uma coquilha muito estranha Ele tem um cintão aqui, sim Ele tem a faixinha com as espadas Só que as faquinhas são bem maiores Do que as que eu tinha desenhado Algo assim Ok Aí ele tem esse Essa armadura presa aqui na metade dele, assim Cara, que roupa complexa Que roupa complexa Pelo jeito ele tem um negócio Que prende a capa dele aqui com alguma coisa É Desenhamos na camada errada Pelo menos não era nada o rascunho Parece que tem um negócio aqui Eu vou colocar um negócio aqui Bom, se isso daqui tiver uma armadura Acho que vai ter que ser um pouco maior, assim Olha, a capa dele Ela é toda 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 assim, né? O jeito que ele faz isso daqui Que doideira Não sabia que era Tipo, rasgada e tal Mas Parece uns cabelões, né? Aqui Isso aqui Nem sei o que é isso É muito interessante E aí tem versões diferentes aqui Sobre como é que é A parte da perna dele Mas No geral É uma armadura Bem Escamosa Até aqui E aí a gente tem Uma parte de bota Tipo assim E aí a gente volta a ter Uma joelheira Bem pontiaguda aqui Apontando pra frente Nossa senhora E vários Vários outros detalhes de armadura Pra cá Você pode ver que eu tô com a Com a preguiça enorme Mas a gente tá fazendo Já tá dando pra entender O shape da coisa Puxa Que design bonito Que design bonito Caramba O cara era bom E aí A calça dele Naquele desenho dali Ela tem tipo umas Umas Coiseiras Assim, né? Aqui tem mais faca O cara não dá falta de faca, né? E aqui ele também tem A armadura do lado E a calça é preta E esses detalhes são marrons De vez em quando eu vejo Que tem uns designs Que tem tipo umas Outras coisas de couro Aqui que se conectam Com a parte da armadura E aí a espada Que esse desgraçado usa Tem aqui o cabinho dela Aí ela tem tipo Um redondo Aqui na frente Com o negócio E aí A espada Ela afina E é a meiota Que tem Esse design Mais escuro Então vamos Selecionar aqui Eu vou fazer assim, ó Uma hora a gente chega Na outra ponta Passar mais uma vez Ok De novo na camada errada Vamos botar Daqui de volta Pra levar certo Antes Ok Depois Sabe Vamos só pintar um pouquinho A capa dele Só um pouquinho Só pra ficar mais bonitinho Assim, ó Por que que eu fiz isso Comigo mesmo? Mas ó Tem uma apreciação Renovada Pelo design dele Pelos elementos Que compõem ele aqui Porque Não é pouca coisa E tipo É aquele negócio De novo, pessoal A proporção E a perspectiva E aquele básico De anatomia Te levam Em 90% Do processo Os outros Os outros é o que? É design É criatividade É intenção É As coisas que fazem A gente lembrar E gostar dos personagens Eu acho que é muito isso Então galera Muito obrigado Pela sua presença Neste vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessa aventura Confira aí a playlist Que tem um monte De outros desses Do desenhando de cabeça Me deixem aqui Sugestão de outros personagens Que você gostaria De ver eu tentando Tenta você também Ver como é que sai Assim que você ver O vídeo Antes de você começar A assistir Talvez pode ser Uma coisa interessante Galera Muito obrigado A gente se vê no próximo Me siga nas outras redes sociais Dá um like Se inscreva Até lá Valeu e Falou